E aí galera do Missal, vamos seguir com os nossos exercícios resolvidos e nessa aula vamos para mais exemplos de equação da reta tangente, certo? Então vamos direto para o exercício para não perder tempo. A gente tem aqui, determine os valores de a, b e c, de modo que a função f de x igual a sobre x mais b, x mais c possua uma reta tangente horizontal em x igual a 1 e uma reta tangente dada por y igual a 3x mais 5 em x igual a 2. Percebe uma coisa, tu sabe que a derivada te dá a inclinação da reta tangente, então se tua reta tangente é horizontal, ela não tem nenhuma inclinação. Em outras palavras, tu sabe que a tua derivada vale 0, então do enunciado tu já tira que f' de 1 é igual a 0, porque ele te fala que a reta tangente é horizontal em x igual a 1. Além disso, ele te fala que uma reta tangente é dada por y igual a 3x mais 5 quando x é igual a 2. E tu sabe que uma reta, o coeficiente angular te dá a inclinação dela. E já que a tua derivada te dá a inclinação da reta tangente, tu sabe que em f' de 2 é igual a 3, porque a inclinação da reta tangente é 3 quando o x é igual a 2. Certo? E além disso, tu também tem que se dar conta que f' de x é igual a y' de x, porque a reta tangente vai bater em um ponto da tua função. Então, tu tem y igual a 2. Então, tu pode usar, no final do teu exercício, que f de 2 é igual a y de 2. f de 2, tu vai saber só substituindo, e y de 2, tu tem aqui quando o teu x é igual a 2. Certo? Então, vamos começar. Vamos usar nossas condições iniciais que a gente tirou do enunciado. A gente sabe que para começar qualquer coisa, a gente tem que derivar. Então, vamos achar f' de x. A gente sabe que f' de x vai ter que ser igual a... O a, tu vai manter, né? Derivada de a sobre x, tu mantém a constante a. E tu sabe que a derivada de x⁻¹ é menos x⁻², ou menos 1 sobre x². Mais derivada de bx é o próprio b, né? E mais derivada de uma constante c vai ser igual a zero. Então, aqui, tu tem a tua derivada já. Então, vamos começar a usar as condições iniciais. Tu sabe que f' de 1 é igual a zero e é igual a menos a sobre 1, 1², só substituir o 1 no x, mais b. Então, esse 1 não nos adianta em nada, né? Porque menos a sobre 1 é menos a. Passa esse menos a para o outro lado, tu vai chegar à conclusão que a é igual a b. E isso já é muito importante para nós na hora de descobrir o valor de cada constante. Bom, vamos usar nossa segunda condição inicial, que nos diz que f' de 2 é igual a 3. Então, a gente bota que f' de 2 é igual a 3 e substitui na f' de x, vamos ficar com menos a sobre 2², substituir o 2 no x, 2² menos a sobre 4, então, mais o quê? Mais a, né? Porque se for mais b, a gente sabe que a é igual a b, então, mais a. Daqui, tu tira o quê? Tu tira que 3 é igual, fazendo o MMC aqui, 4 embaixo, e em cima a gente vai ter 3a. E disso, tu tira, pode cortar o 3, né? Está multiplicando de um lado e do outro. E daqui, tu tira o quê? Passa o 4 para o outro lado e tu descobre que teu a, tu sabe que é igual ao teu b, e agora tu descobriu que eles valem 4. Certo? Agora, o que falta? Falta tu descobrir o teu c. Te liga, ele está te perguntando a, b e c. Tu achou a e b. Como é que tu vai achar o c? Tu vai ter que usar essa informação aqui, que o f de 2 é igual a y de 2. Então, vamos fazer isso. Sabendo que f de 2 é igual a y de 2, tu tem que substituir o 2 nas tuas funções f e y. Então, vou copiar teu f de x aqui. F de x é igual a a sobre x, mais b sobre x, mais c. E teu y é igual a 3x mais 5, quando o teu x vale 2. Então, sabendo isso, vamos substituir. Vamos fazer f de 2 igual a y de 2. O y é quando o x vale 2, só pode ser essa reta aqui. Então, vamos ficar com f de 2. Vamos ficar com a sobre 2, mais b sobre 2. Opa, é bx, não é? B sobre x, é bx. B vezes 2, né? Esquece isso aqui. Mais c. Isso vai ser igual a 3 vezes 2, mais 5. Percebe que a e b a gente já tem, a gente já sabe que vale 4. Então, isso aqui é a mesma coisa que 4 sobre 2, mais 4 vezes 2, mais c, igual a 3 vezes 2, 6, mais 5, vai ser 11. 6 mais 5, 11. Então, agora ficou fácil, né? 4 sobre 2, tu sabe que vale 2, né? Até aí a gente sabe que 4 sobre 2 é 2, mais 4 vezes 2, tu sabe que é 8, mais c, igual a 11. 2 mais 8, 10. Passa para o outro lado, 11 menos 10, tu descobre que teu c vale 1. E com isso, tu descobriu as tuas três constantes. Tu chegou à conclusão que o a e o b valem 4 e o c, tu acabou de descobrir que vale 1. O segredo dessas questões de reta tangente é o quê? É tu se dar conta que a derivada te dá a inclinação da tua reta tangente ao gráfico. Então, sabendo que tua reta tangente é horizontal, tu já sabe que tua derivada vale 0. E também se ele te dá a tua reta tangente, tu tem que pegar a inclinação dela e tu sabe que tua derivada vale aquele valor, a inclinação da reta tangente. E depois começa a substituir o que tu tem e manipulando, tu consegue resolver tudo isso. Certo, povo? Era isso essa aula de equação da reta tangente. Espero que vocês tenham entendido e até as próximas aulas. Tchau, tchau.